Aí quando isso é ok, a gente começa. Agora dá ok. Isso. Muito bem, Rita. Obrigada. Ok. Estamos também pelo YouTube já. Obrigada, Rita. Bom dia a todos, gente. Muito bem-vindos a mais uma aula do programa Qualificar para Empreender. É uma parceria da Fábrica Cultural com o governo do Estado pela CETRE. Eu sou a professora Tatiana Carvalho. Eu só queria confirmar. Vocês conseguem ver minha tela? Me escutam bem? Todo mundo pronto para falar de planejamento? Consigo ver bem. Ouvi bem. Maravilha. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de Rita que vai nos auxiliar aqui durante esse módulo 4. Essa primeira turma. E hoje a gente vai falar de gestão administrativa financeira e vendas para esse público tão maravilhoso dos artesãos da Bahia. Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho da minha trajetória. Alguns chamam de bio. Alguns chamam de digamos assim por onde eu caminhei por onde eu passei. Vocês viram mais cedo alguns amigos aí me cumprimentando. Ontem eu fiz 41 anos então são 20 anos aí de estrada atuando na área socioambiental. Eu sou muito apaixonada pelo artesanato. Quem acompanha a minha historicidade e a minha vida sabe disso. Mas é interessante também que vocês conheçam a minha formação técnica, né? O que eu gostei de estudar por onde eu passei o que eu faço o que me move. Porque a aula de hoje a gente vai falar muito sobre isso sobre propósito. porque não adianta falar de planejamento se a gente não souber o nosso propósito de vida, né? Então eu sou graduada em administração especialista em gestão de pessoas e eu amo gente. Amo planta e amo pessoas. Sou mestrando em gestão em tecnologia aplicada à educação pela UNED. Consultora em economia solidária e também sou instrutora em empreendedorismo sustentável em várias áreas da área de sustentabilidade. É o que me move. O ecossistema de empreendedorismo e inovação daqui de Salvador por exemplo me conhece como professora Tatiana. Isso é como se fosse uma marca que a gente deixa. Qual é o meu legado? Além de ser mãe e ser avó depois a gente vai conversando sobre toda essa parte assim da minha vida pessoal que me move para estar aqui conversando com vocês trazendo, né? Como o Paulo Freire fala que a gente precisa ensinar aprendendo. Então aprender com vocês como eu falei ontem quem me viu na aula de professor Eric manda um beijo aqui para ele. um querido percebeu essa fala minha. Aqui eu estou como facilitadora. Então a gente vai trazer um pouquinho do conhecimento mas aprender também muito por vocês. Sou multiplicadora de conhecimento em micro e pequenas empresas pela FIA o SEBRAE uma parceria com o meu conselho o CRA e coordenadora e coordenadora do núcleo de negócios sustentáveis na opção. Eu também gosto muito de pesquisar e publicar. Então se vocês jogarem no Google professora Tatiana Carvalho vocês vão ver algumas publicações na área de sustentabilidade. Porque se a gente não pensar em novos padrões de desenvolvimento padrões mais includentes menos impactantes a gente não vai pensar numa sobrevida não vai ter digamos assim uma paz uma harmonia no planeta. A gente precisa ter esse olhar. E essa minha fala gente é transversal. Eu posso estar falando de planejamento posso estar falando da área financeira posso estar falando de gestão de pessoas não importa. Esse pensamento do propósito ele precisa transpassar em qualquer área que a gente esteja. Certo? Então eu espero que com esse módulo 4 eu deixo esse legado para vocês. inspirem vocês nesse propósito porque quando a gente acredita no que a gente faz a gente vende melhor a gente produz melhor e a gente tem o nosso espaço de fala ali blindado. Então eu espero passar isso para vocês aos pouquinhos. Esse módulo ele tem duas etapas. Na primeira etapa a gente tem a sua sua fundamentalidade ruim. Não entendi. o sono no YouTube está horrível. No YouTube? Ah, eu vou verificar aqui se tem alguma coisa, Mery. Ô Mery, obrigada pela informação. Ritinha, você dá uma olhada aí, por favor? Sim. Ótimo. Então, a gente estava apresentando aqui o módulo 4. Olha a trajetória de vocês também. A gente vai construindo aos pouquinhos, consolidando esse conhecimento. é uma oportunidade para a gente empoderar, ter entregas mais técnicas. O trabalho de vocês já é maravilhoso. Como eu fui vira e mexe, eu entrava nas outras turmas para conhecer, vi a fala de vocês, alguns artesans apresentando os trabalhos. Então, isso você já tem, o brilho. E muitos também já estão na estrada há muitos anos, mas sempre é bom a reciclagem. Sempre é bom a gente aprender. Nós somos eternos aprendidos. Então, esse módulo vai trazer esses aprendizados, que são noções fundamentais de gestão administrativa e financeira e sempre pensando no planejamento estratégico. Gente, até para fazer uma compra ali no mercado, a gente precisa se planejar, senão a gente pode comprar o que não precisa, esquecer algo e fazer pequenas ações do nosso dia a dia. Sem planejamento, podem nos prejudicar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse módulo. Certo? E na segunda etapa, a gente vai falar de estratégias de comercialização com destaque para o início do negócio. Venda, gente, que é muito importante. Pós-venda, que tem a sua relevância também e principalmente o relacionamento com o cliente. Esse encantamento, né? Essa sedução, digamos assim, de você ter no seu cliente aquela pessoa fidelizada pelo seu trabalho. Você conhece, você sabe o gosto, você sabe como agradar e tem um relacionamento interessante, então ele sempre vai se procurar. Então, essas entregas, aos pouquinhos, a gente vai trazer aqui e eu gosto sempre de me parar e ouvir vocês, né? O que é que eu faço para ter, no meu pós-venda, o aniversário do meu cliente eu mando um zap, eu busco saber se aquela peça foi agradona, digamos assim, na opinião, onde foi colocada na casa, se foi dada de presente, essas informações a gente aos pouquinhos vai aqui dialogando. Eu espero que vocês gostem desse módulo, para mim o planejamento é estratégico para tudo na vida, a gente precisa ter esse pensamento e contem comigo, né? Dentro do que a gente puder aqui discutir nessa semana, né? De terça a sexta, para que a gente possa desenvolver esse olhar mais apurado, para a gente saber entender também quais são as oportunidades, as ameaças. Para isso, ao longo do módulo, a gente vai trazer algumas ferramentas de planejamento estratégico. Falando assim, a minha prova falando de planejamento financeiro, planejamento estratégico, isso é chato, vou ter que anotar, vou ter que me programar. Com o passar do tempo, gente, isso vai acontecendo de forma natural. Eu espero contaminar vocês de forma bem alegre, bem tranquila, bem divertida sobre esses assuntos, tá? E agora eu queria parar um pouquinho aqui e ouvir vocês, né? Aí existem três possibilidades nessa dinâmica. Ou você fala do seu trabalho, né? Que eu vou amar conhecer. Ou você fala da associação ou cooperativa que você atua. Ou você pode falar do trabalho de um colega. Ah, eu sou tímida, eu não quero falar do meu trabalho. Isso a gente vai rever aqui nesse módulo, mas tudo bem. Quero falar do trabalho de um colega que eu tenho muita admiração, tenho muito orgulho do trabalho dele. Fiquem à vontade. Não há um script, né? Vocês podem falar do local que vocês moram, o legado que vocês trazem para o artesanato de vocês. Fiquem à vontade. Eu vou até tirar aqui e descompartilhar a tela, para que eu possa ver vocês que quando eu estou apresentando eu não vejo ninguém, viu, Rita? Pronto, aqui. Meire e Edna Pires levantaram a mão. Vocês gostariam de começar? Professora, bom dia. Eu sou Edna Pires. Eu trabalho com crochê. E desde criança, né, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos e com linhas, com cores, com, sabe? Eu fazia muito desenho, muito cartaz, essas coisas todas, mas eu, meu ponto forte sempre foi o crochê. Então, só que eu fui por outra direção, eu fui trabalhar no banco e agora estou voltando, estudei muito outras coisas, né, relativas a banco, fiz letras e aposentei em 2013 e estou voltando com tudo, com o artesanato. E cheia de expectativas com essa oportunidade que vocês estão dando para a gente. Tá? Eu sei que vai ser de muito tá sendo assim um divisor. Obrigada e seja bem-vinda. Eu, Wesley, eu que agradeço. Que bom que você pegou o espírito desse movimento, desse programa. A gente vai falar também sobre algumas feiras de artesanato, as rodadas de negócios que estão acontecendo aí pelo Estado. Eu fiz de um tudo, gente, para tentar em Maragujipinho. Mas como foi meu aniversário, é uma hora que chegava uma pessoa em casa e tal, não deu. Mas vocês vão perceber na minha fala que eu sou apaixonada pelo artesanato de cachixi. Na minha casa, a decoração. Tem várias peças em vários locais. Os pouquinhos eu posso até tirar foto e mandar para vocês mostrar aqui. Mas isso que a Edna falou é muito importante. É uma oportunidade que vocês estão tendo e que bom que vocês estão vindo dessa forma. Obrigada pela sua fala, Edna. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Só mais uma coisinha. Eu nunca participei de uma rodada de negócios. Eu estava dando uma olhada aqui, mas eu senti uma certa dificuldade porque eu sou individual, eu não sou formalizada. Aí eu não sei como proceder, se eu vou poder participar. Não achei muita... Muita... Assim, para mim, para meu... que eu acredito que tem mais alguém aí no grupo que... Entendeu? Para... Não sei se tem que associar com algumas pessoas da mesma... Para poder participar de uma feira... De uma rodada dessas. Eu estou meio leiga. Eu sei que você vai abordar isso, eu acredito. Isso, perfeito. Essa questão da formalização, a carteirinha, do artesano... A carteirinha... Como participar. Eu vi... Eu não... Eu... Sinceramente, eu confesso que eu não vi muita facilidade no meu caso para entrar numa rodada de negócio. Mas fique tranquila que aos pouquinhos a gente vai com esse aprendizado, você vai se chegando. Existe uma oportunidade, sim. A gente vai abrir aqui como foi o edital. Fique tranquila. A gente... Estamos juntas. Meire, queria falar. Sou Meire Artesana. Meire Caban. Moro em Cruz das Almas. E... Passo parte de uma associação da Fruit Apicuru. Trabalho com... Bainha Aberta. Conhecido também como Barafunda, Crivo. E trabalho com outros trabalhos também. reciclado, trabalhos com crochê. Eu costumo dizer que eu não tenho um nicho certo. Mas é aquela questão que o meu foco mesmo que eu gosto de fazer é o Barafunda. E participo, estou acostumada a participar das feiras estaduais, de alguns eventos que acontecem por aí, pelas cidades, e no momento com essa pandemia a gente está quietada agora que, graças a Deus, a gente está começando a voltar aos poucos. É isso. Obrigada. Muito bom, Meire. Obrigada. Bem-vinda. Eu vi que algumas pessoas também passaram no chat. Ana Tereza, Meire Cabral e Nina Lemos, também levantaram as mãos. Pois não. Meu nome é Ana Tereza, deixa eu abrir aqui minha câmera para apresentar. Meu nome é Ana Tereza e eu sou apaixonada por artesanato, por arte, em geral. me formei em Direito, mas não me encontrei como advogada mesmo tradicional. Acabei fazendo uma pós em gestão de conflitos e mediação familiar e lá eu conheci o Círculo de Constituição de Diálogos, que é de paz, o Círculo de Paz. Só que, ao mesmo tempo que isso me alimentava, a arte gritava dentro de mim, o artesanato gritava dentro de mim, pedindo para viver, para trazer vida. E aí, em um momento de um grande desafio da minha vida, eu comecei a usar o artesanato como uma forma terapêutica. E daí, descobri uma nova técnica de filigrana em papel chamada killing. E pronto. Daí em diante, eu mergulhei nesse trabalho, que é o killing. E apelidei coloquei o nome, a marca do meu trabalho é o killing com vida, porque foi o que me deu muita vida, muita vida mesmo. Então, eu sou apaixonada mesmo, apaixonada pelo artesanato. Para mim, o artesanato é coisa fina, feita à mão, feita com alma. E está sendo muito enriquecedor estar aqui. São manhãs de soma, são manhãs que me acrescentam imensamente. então, eu queria compartilhar isso, porque realmente o artesanato é vida e é preciso dizer isso. Obrigada pela escuta. Que lindo, Tereza. Fiquei emocionada. Muito bom. Inclusive, não sei se Eric tocou nesse assunto, a gente tem um grupo que se chama Longevidade. Também sou professora da Uxal, foi onde eu conheci o Eric. e a gente traz isso também, que a arte ajuda as pessoas em qualquer momento da vida, a criança, o jovem, o adulto e principalmente a terceira idade. Eu atuo de forma voluntária, dando palestras para aposentados da prefeitura, do governo do estado e eu percebo que nesses momentos que a gente traz a arte, o artesanato, esses idosos viram crianças, eles voam, como você falou, é a alma que está florando ali. Eu sou muito emotiva, viu gente? E sua fala me remeteu a isso, Ana. Muito obrigada por ter compartilhado e espero que você goste do que a gente vai apresentar aqui, a importância do planejamento estratégico, da gente pensar com carinho nessas fases, do planejamento financeiro, da forma de vender, o pós-venda e o relacionamento com cliente. Espero que vocês gostem dessa parte. Desculpa, interrompei. Inclusive, o ciclo de consenso de paz mesmo, que é o ciclo de diálogos, é um momento de contação de histórias, onde as pessoas sentem círculos e cada um compartilha, tem o momento da fala, valorizando a fala, escuta, entende? Então, tudo isso é muito importante, de cada um contar a sua história, cada um contar o que gosta, a sua essência mesmo e isso é fantástico, entendeu? Então, essas duas coisas eu levo para a minha caminhada, entendeu? o ciclo de paz e o artesanato, a arte, é isso. Muito obrigada pela escuta, entendeu? Eu que agradeço, Ana. O que mais gostaria de falar? Posso falar? Pronto, Meire, pois não. eu sou Meire Cabral, sou tecelã, já estou no mercado há mais de 30 anos, né? Me afastei um pouco porque fui contratada pela Fundac para dar aula de tecelagem aos menores infratores, mas aí fui afastada devido ao tratamento de um câncer e aí agora eu estou retomando, estou afastada da Fundac pelo fato do processo de tratamento e aí agora eu voltei, estou aproveitando esse tempo para voltar a parte do artesanato, né? Então, já participei de mais de 10 rodadas de negócio, vou participar dessa atual, estive em Maragujipinho, né? Vou participar da Feira de Cachoeira também e aí estou retomando depois desse, mais ou menos uns 4 anos estar afastada, né? Então, além de ser apaixonada pelo, não só pelo artesanato, mas pelo meu trabalho e é onde você coloca a sua essência, o seu DNA, o seu diferencial, né? Porque eu acredito que artesanato é igual a tempero, né? Você pode usar até a mesma matéria-prima, os mesmos temperos, mas o sabor tem um toquezinho diferente, que é esse aí, né? Então, existe vários tecelãs, tecelãs, mas que usa a mesma matéria-prima, porém, né? Tem aquele seu toque que ele é reconhecido em qualquer outra parte do mundo onde vai e diz assim, mesmo que não tenha a sua etiqueta que você tenha trabalhado para uma outra pessoa fornecendo a matéria-prima, mas vai ver lá e dizer assim, aquilo é Mary Cabral, né? Então, é essa, né? Esse DNA, né? Então, que a gente tem que colocar, né? Então, estou aqui para te dar boas-vindas, né? E aí, estou aqui fazendo o curso, né? para poder ver, apesar de que sou acompanhada pelo SEBRAE já há mais de 15 anos, então, a maior parte das coisas a gente vê, mas a gente está sempre aprendendo, né? Tem sempre uma coisa, a gente aprende todo dia, né? Com pessoas que, às vezes, a gente acha assim, tipo assim, não tem formação, mas são as que mais te ensinam, né? Então, que é essa prática do dia a dia que você vai vivenciando, né? Então, ontem eu até vi a parte do que o Eric falou, né? Em relação, que até a minha chará falou da gente não ter peças ou em casa, né? Mas eu, por exemplo, me identifiquei, né? Dispô, será que é os pensamentos das meires, né? E aí, eu tenho um cantinho que tem o peças de amigos, de trabalhos que eu admiro, né? Então, eu tenho sempre um cantinho onde tem trabalho de vários amigos, né? Inclusive, aqui atrás, tem um dos que eu admiro, assim, que é da mesma profissão, que é Luiz Santana, que é Tesselam também, né? Então, a gente divide, partilha muitas coisas. Então, né? Seja bem-vinda que a gente vai aproveitar e aprender um pouquinho com você e você com a gente, né? Tá bom? Muito obrigada, Meire. Que bom que você participou dessas feiras, eu também vou tentar ir pra Cachoeira. Isso que você falou foi muito importante, que, assim, eu não sei como foi que a Eric classificou, mas pra mim é como se fosse a assinatura de vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de literatura de cordel e tenho vários amigos que trabalham com xilogravura. Eu olhei, assim, na capa e falei, hum, isso aqui é de fulano, é um amigo meu. E aí, depois que eu fui ver, buscar a informação realmente era dele. Esse traço, essa assinatura é único. E eu fui, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho na minha casa várias provas de artista. Os amigos me dão, assim, eu tenho energia boa e aquela primeira peça, depois ela cai no gosto popular, cai no mercado, e isso é muito interessante. Então, que vocês possam, sim, entender que isso que Mary trouxe, Mary Cabral, é muito, é genuíno. Quando vocês conseguem desenvolver esse traço, essa assinatura na obra, o mercado reconhece. Quem gosta, quem tem esse amor pelo artesanato, como a Ana falou, que valoriza, reconhece, e conseguem, com o passar do tempo, ver, fazer essa leitura, não, essa peça é de Mary, essa peça é de Ana Tereza. Então, isso é interessante que vocês imprimam nessa obra. E isso engrandece, isso traz vantagem competitiva. Às vezes, vai falar muito com a linguagem capitalista, entre aspas, quando a gente fala, assim, da coisa do mercado, do lucro, não é algo carregado. Quando a gente está na área socioambiental, a gente entende o lucro de uma forma sustentável. não pela mais-valia, não pela aquela coisa de ter lucro oprimindo o meio ambiente, utilizando mão de obra escrava. É uma coisa, assim, mais sutil, mais sublime. E esse tipo de olhar empresarial, né, que cada um de vocês tem um empreendimento, mesmo como a Ana Pires falou, eu não sou vinculada a nenhuma cooperativa, nenhuma associação, mas você tem o seu negócio. Você traz esse olhar de venda, entendendo que aquilo é o seu legado, a sua cultura, às vezes passada de avó para mãe, para filha, e aquilo tem uma força, a gente vai ver nesse módulo. Então, é importante, isso foi perfeito a sua fala, no sentido dessa questão da assinatura. e que bom que você está se recuperando na sua saúde, que bom que você está frequentando as feiras, é isso aí. Eu gosto dessa energia, viu? Coloco a pró aí agora. Alberto também levantou a mão e teve Ana Rita e Nina. Você gostaria de falar que você levantou a mão logo no início? Gostaria, sim. Bom dia, eu quero te dar as boas-vindas meu nome é Adelina, eu estou no artesanato há pouco tempo, não estou nessa história longa aí com umas pessoas, somei e tenho um ateliê de costura. Eu trabalho com reaproveitamento de tecido, estou aqui com a peça que eu acabei de fazer. Olha, que linda! É um presente para minha neta, Lara Luna. Outras pessoas viram, eu confeccionando e já encomendaram. Eu quero também te dar as boas-vindas e a primeira mulher no nosso curso. Eu fico muito feliz de ver uma mulher trabalhando, dando aula e participo de um grupo chamado Coletivo das Artes que a gente estimula o empreendedorismo entre as mulheres através da máquina de costura e do artesanato da produção de fuxico. Então, essa é a minha história e vou estar na feira, quer dizer, não fui selecionada ainda, mas me inscrevi para a feira de cachoeira. Espero ver vocês lá. Tchau! Maravilha, Nina! Oh, que linda essa peça, sua netinha vai amar. Eu também ganhei uma netinha essa semana, viu, gente? É Bianca. Eu tenho um enteada, né, que me deu o Bernardo, que foi meu primeiro neto, que tem quatro anos, e agora chegou Bianca. Então, quando eu vi, quem sabe eu não encomendo aí alguma peça para a minha netinha. É um novo mundo para mim, viu, Nina? porque até então eu tenho dois irmãos, tenho dois filhos homens e tinha um neto. O universo feminino, né, o cor de rosa, vocês precisam ver para comprar o enxoval de Bianca, né? Então, essa fala de Nina também é importante, né, pegando o gancho aí do que eu falei do feminino, porque a gente precisa ter o espaço de fala, né, é interessante essa multiplicidade, essa inclusão. Eu acredito que tem outros professores também na formação, não tem rita, eu acho que eu vi naquela reunião outras professoras, e é interessante essa energia, né, do masculino e do feminino, o olhar, o espaço de fala da gente é diferente, mas todos nós nos complementamos. E pegando esse gancho que você falou do feminino, traz a nossa força, né, eu vi que tem Alberto, tem outros participantes também aqui, tem uma turma com o Antônio Neves, que é um grande amigo meu, mas eu percebo que no artesanato, a grande maioria são as mulheres. E quando vocês tiverem uma disciplina chamada microcrédito, vocês vão perceber que Mohamed Yunus, né, que é o banqueiro dos pobres, o criador do microcrédito, ele percebeu que as artesãs que sustentavam a família, as artesãs que davam direcionamento, que buscavam lá em Bangladesh, onde tudo começou, faziam a coisa acontecer. E o microcrédito nasceu disso, da vontade de uma pessoa que era Yunus, que era um economista, percebam vocês, ele era acadêmico da área de economia, mas percebeu a pobreza daquela região, percebeu que aquelas mulheres viviam o quê? Presas em agiotagem, com empréstimos que a taxa de juros, elas nunca conseguiriam se ver livre daquilo, e ele deu poder àquelas mulheres acreditando, emprestando, daí veio o microcrédito e toda a história que vocês vão conhecer na próxima disciplina. A minha disciplina é interessante porque ela conversa com várias outras, então vira e mexe eu vou falar do Eric, vou falar dos outros professores que passaram por aqui, para que a gente possa compor isso, e sim, que a gente traga essa força do feminino para a nossa arte, tenha sempre esse espaço de fala, que a gente possa trazer a sociedade de uma forma suave, eu acredito na comunicação não violenta, no diálogo, que a gente possa trazer o que a gente pensa no nosso coração de forma harmônica, de forma suave e tranquila. Que bom, Nina, que você faz parte do grupo, que você tenha se olhar, viu? Obrigada aí pela receptividade. Alberto levantou a mão e teve mais algumas pessoas aqui que sumiu da minha tela, Rita. Eu não sei se eu sou o próximo, mas posso falar. Pois não. Olá, meu nome é Alberto Angelim, eu sou ceramista, trabalho com escultura em cerâmica, e estou nessa parte de... Na verdade, eu comecei como artista mesmo, no curso de Convido a Salomão e fazendo mais a parte mesmo de peça única, trabalhando com obra de arte mesmo. E aí comecei, através do SEBRAE, trabalhar com... conviver com o artesanato, e aí fui vendo como seria nessa parte de transformar, essa passagem para o artesanato, mas também não deixando de fazer a arte. Deixa eu ficar na posição melhor para você ver. Me ver. Então, com isso, eu me empolguei também, me conheci pessoas, conheci artesão, já fiz parceria em artesanato, não somente em cerâmica, mas também em design. Eu fiz um puff com sucata e trabalhei em parceria com uma artesã que trabalhava com fuxico, então a parte do estofado foi com fuxico e a estrutura eu fiz. Então, nós fizemos juntos o puff, né? Então, eu tenho esse interesse também de trabalhar com outros materiais, não só com cerâmica, e fazer parcerias com outros artesãos. Então, eu estou gostando muito dessa parte de trabalhar com os artesãos, porque é diferente do artista que é mais solitário, né? E com os artesãos tem essa possibilidade de fazer parcerias e trabalhar em conjunto, em equipe. Então, é isso aí. Minha história. Perfeito, Alberto, muito bom. Isso que você falou é interessante, porque você tem sua essência de artista, mas você pode atuar colaborativamente e isso engrandece o produto final, né? Gostei muito da sua fala, seja bem-vindo aqui à turma. Se quiser mostrar alguma peça, você viu que eu falei mais cedo que eu amo o artesanato, o cachetinho, não sei qual é a sua linha de trabalho, na cerâmica, né? Fique à vontade, eu adoro, gente. Se vocês quiserem, ah, pronto, eu vou ter uma peça aqui para mostrar, não esqueçam que está sendo gravado e se a gente tiver falar de vendas, aqui também é uma oportunidade de demonstrar o trabalho de vocês. Olha que lindo, gente. Essa é a rezadeira. Que lindo. Tem essa rezadeira, tem essa também. Dá para ver? Sim, lindíssimo. E a sua expressão, ela dá movimento à peça. Parabéns. Muito bonito mesmo. Aqui, ó, o Xangô. aqui é o São Jorge. Você ficou sem, seu microfone fechou. Lindas peças. Amei, Alberto. Eu estava comentando que sua expressão, ela dá movimento, né, as peças. Muito bonito. Parabéns. Muito obrigado. Quem quiser mostrar aqui, fiquem à vontade, viu, gente? Pode postar também nos grupos o artesanato de vocês. Eu acho que, principalmente na minha disciplina, pede isso, né? Essa coisa de mostrar o trabalho, divulgar, perder a timidez, mostrar esse legado que vocês trazem. Muito bom, Alberto. Obrigada, viu? Bem-vindo. Eu vou dar uma pausa aqui e ler as pessoas que colocaram no chat, porque eu não sei se elas estão sem microfone, se é a questão da timidez, e aí depois eu retorno para quem está com a mãozinha levantada, tá certo? Deixa eu voltar aqui meu chat desde o início. Eu sou Rosana, uruguaia, morando na Bahia há cinco anos, faço papelaria criativa, reciclando materiais do lixo, transformando eles em arte. Perfeito, Rosana. Eu falei mais cedo, mais cedo que eu gosto muito da área de sustentabilidade, né? Eu acho que tem alguém com o áudio aberto que está dando uma microfoninha. É você, Rita? É você, Rita. Pronto. Voltando aqui. Sou indígena, moro na aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, município de Santa Cruz de Cabralha, faço artesanato de pena, sementes e madeira. Muito bom. Aqui tem beija-flor Pataxó Alves. Se puder botar seu nome aqui, eu não sei se esse é o nome mesmo de batismo. Gente, se eu falar alguma coisa assim, fora do universo de vocês, vocês podem me corrigir. Ó, Pronto, não é assim. É dessa forma. Fiquem à vontade, viu? Aqui é uma construção colaborativa. Sou Ana Almeida, além do amor pelo artesanato. Muito bem. Também amo animais. Ó, vocês vão virar amigas, viu, Ana? Participo de associação e faço bastante reciclagem, inclusive as caminhas, as camas dos bichos da associação são todas feitas por mim, reaproveitando pneus. Mais uma vez aí, a questão da sustentabilidade. Isso é importante, assim. Uma pessoa como eu, que dá valor para as questões sustentáveis, quando o artesanato, por exemplo, a tinta é menos impactante, o algodão também é orgânico, você pega elementos, garrafa pet, tem uma vassoura mesmo que eu ganhei de artesão, que é feita de pet, com pneu, então tudo o que for. Tem uma grande amiga minha também, Rita Serrão, se eu não me engano, ou não, perdão, viu, Rita, se eu falasse o nome errado, trabalha com decoração, com objetos, é tipo relógio, objetos que a gente não usa mais e ela compõe peças. Então é muito bonito. Quem tiver também trabalhos nessa área, fiquem à vontade para mostrar. Me encanta muito. Eu, Tati, adoro artesanato oriundo de reaprovitamentos de materiais, porque faz sentido. Todos os outros também têm a sua beleza, seu legado, têm mercado para isso. Com a pandemia, a gente vai falar sobre a pandemia, eu acredito que o ser humano mudou o seu olhar sobre as coisas, repensou o seu estilo de vida, a gente foi convidado a olhar para dentro, a gente ficou um tempo recluso, aos pouquinhos, né, com a vacina a gente está saindo, mas a pandemia nos auxiliou a olhar para dentro de nós, olhar para o planeta e mudar nossa matriz de pensamento. Então, por que não? Olha como faz sentido trazer isso para a arte, para o nosso artesanato. Continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que postou aqui pelo chat, eu acredito que não. Pronto, eu vou voltar para para o pessoal que está com a mão levantada. Tem Adriana, tem Lorena, Maria Damiana, Tichara, isso? Perdão, se eu falei seu nome, Tichara. 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 Isso? Isso? Tichara. Perfeito. Fiquem à vontade para a gente concluir esse primeiro momento, para a gente se conhecer melhor e falar um pouquinho agora sobre a questão do módulo mesmo. Quem gostaria de continuar aí nas apresentações? Olá, eu sou Lorena, trabalho com artesanato. Quer dizer, passada geração, minha mãe sempre trabalhou com artesanato e aí quando nós fomos para Porto, a gente abria uma lojinha. essa lojinha eu trabalhava com moda ecológica e aí a gente passou a trabalhar com a parte de artesanato também. Então, a gente trabalhava com moda ecológica e produtos artesanais. Trabalhando nessa loja, a gente conheceu as cápsulas de café da Ana Expresso e passamos a fazer artesanato com as cápsulas de café da Ana Expresso, que era um dos nossos carro-chefe. E aí, meu pai, quando foi para Porto ficar com a gente, ele passou a fazer essa parte. Aí a gente faz as cápsulas de café, como esse brinco, tem um ele, esse colarzinho também é feito com a cápsula. Que lindo, Lorena! Amei! Você pode mostrar novamente, por favor? Muito rápido. Olha que lindo! Aí a gente tem com pulseiras, hoje a gente trabalha também em costura criativa, eu faço mais bordados, patchwork, bordado à mão, e aí a gente faz um pouquinho de cada coisa, já que somos em três. Obrigada! Obrigada, Lorena, e que bom que você trouxe essa fala, né, da sua mãe, da família, trabalhando juntas aí, produzindo com inovação, fiquei encantada. Eu nunca tinha visto ainda esse tipo de artesanato com as cápsulas de café, faz todo sentido, que algo que vai para a natureza vai se perder e tem essa belezazinha na própria capa, e você deu arte, deu vida aí para o material. Eu não vou fazer muita imersão sobre a questão da matéria-prima, nem sobre a responsabilidade socioambiental do artesão, porque tem uma disciplina em setembro que vocês vão pegar comigo, que vai tratar disso. Mas, assim, me encanta aí, se deixar, eu perco até o foco do planejamento estratégico e não é só enveredar por essa área, porque é algo assim, que tem mercado, faz sentido, é o esperado do ser humano, né, ter esse carinho com o meio ambiente. Tudo que a gente faz uso desses recursos naturais que são finitos, a gente também saber como fazer o descarte assertivo. Então, nesse módulo, matérias-primas, tipologia e responsabilidade socioambiental, a gente vai falar justamente sobre isso, acho que vocês vão gostar muito. Agora, Adriana, Maria Damiana e Tshahara. Bom dia, eu me chamo Adriana, eu descobri o artesanato com 14 anos, que eu comecei a fazer o tricô, porém, com a adolescência, eu abandonei o tricô e depois eu voltei a fazer, né, por conta de uma terapia também, um processo que eu passei com a família. Então, em busca de melhorias, né, e estabilizar minha vida novamente, eu encontrei no artesanato essa maravilha. que eu comecei com as garrafas, pintando garrafas, fazendo papietagem, fazendo decomposição de imagem, né, que eu faço muito decopagem, gosto muito de trabalhar com a decopagem, eu acho muito interessante, tenho muita vontade também de ensinar decopagem, que eu vejo que tem muitas poucas pessoas que trabalham com ela por conta de, e tem gente que acha que é tão difícil e é tão fácil. E nisso também eu gosto dessa parte da estabilidade e reciclar. Amo reciclar. Então, eu aprendi a fazer algumas coisas, né, com a reciclagem. Aqui a garrafa pet, faço um... Lindo, Adriana. Aqui é um porta, um puxa-saco, né, faço um porta papel de índico, várias coisas. Também faço um puf com latas, latas de... de leite, papelão. Que legal! Aqui é o pufzinho. E trabalho com várias coisas, a costura, faço peso de portas, gosto muito de fazer várias coisas. É como eu costumo dizer, meu nome no artesanato é Adriartes. Então, eu faço centenas de coisas, eu gosto de tudo, um pouco. Eu sou do interior da Bahia, né, estou aqui em Salvador, mas eu sou, na verdade, munitiva, faço parte da associação Arte da Sé. Maravilha, Adriana, que lindo, amei seu trabalho. Duas coisas que eu nunca tinha visto também. O chá-saco com pet, é tecido e pet, né? e o banquinho de lata de leite, eu já tinha visto banco de pet, de lata de leite, não. Papelão e tecido. Muito bom. E veja bem, você falou, ah, eu tenho vontade de ensinar. Se não me engano, foi Mary Cabral que falou que ensina para jovem em frator. Você tem tudo para ser uma boa professora, você é tranquila, sua fala é suave, você tem um sorriso lindo, ama o que faz, então, vamos se inspirar aí. Inclusive, quando a gente tem um programa como esse, a gente entende o quê? Que eu posso estar aqui me capacitando para melhorar meu processo produtivo dentro do artesanato, mas também para abrir outras frentes. Por que não lecionar? Por que não criar? Eu já faço parte no ensino pedagógico, no caso, eu já sou professora de reforço. Eu gosto muito de ensinar. E eu tenho habilidade para isso, porque eu deixo a pessoa fazer, eu deixo acontecer, não gosto de só motivar, não. Eu dou espaço para que as pessoas aprendam com as suas próprias mãos. Perfeito. Nossa falta para a habilidade. É, vamos investir nisso. Daqui para o final do módulo, a gente pensa em, e por ser administradora, gente, querendo ou não, eu trago essa coisa do socioambiental, né? Obrigada. Muito forte. Obrigada, Adriana. E também trago essa coisa do pragmatismo da administração, né? Então, se a gente tem um sonho, se a gente tem perfil, vamos fazer acontecer, né? Muito bem, Adriana. Maria Damiana está na fila, Tachara e Mônica. Bom dia, meu nome é Maria Damiana, mas o meu ateliê, porque eu gosto de ser chamada por Mariá, no caso, né? Ateliê da Mariá. e eu tenho pouco tempo no ramo. Eu, agora, no início da pandemia, eu quebrei a perna e fiquei quatro meses sem fazer nada. Tenho um restaurante, trabalho com restaurante e, de repente, me vi sem fazer nada. Aí, minha filha faz sexta de café da manhã. Me pediu, minha mãe, por que você não faz um suplá para mim? Aí, eu falei, ah, meu Deus. Aí, eu comecei a fazer. Os clientes que receberam o suplá gostou e começaram a me encomendar. E eu comecei a fazer. Isso hoje é uma renda extra minha e, graças a Deus, eu vendo super bem. Tenho várias pessoas que gostam. Hoje, trabalho muito com mesa posta, passo porta guardanapo, passo guardanapo, passo outro estilo, ah, não sei, crochê. Trabalho com a linha de crochê, no caso, por exemplo, assim, aqui. E, agora, eu estava fazendo esse aqui, né? Que é, trabalho muito por encomenda, faço jogo de banheiro. Lindo demais. Faço jogo de banheiro. E, graças a Deus, hoje é uma renda extra e que eu tenho muito orgulho. E é, tipo assim, eu tenho, eu falo assim, eu não preciso do dinheiro do restaurante. Eu, hoje, tenho o meu dinheiro que eu passo dele o que eu quiser. Entendeu? Às vezes, por exemplo, hoje mesmo, minha filha, minha mãe, eu preciso de dinheiro. Aí, se ela tem, eu tenho do meu dinheiro, já posso dar pra ela. Entendeu? Não preciso mais. Isso, me tá... Isso, assim, eu estou super satisfeita com esse trabalho. Entendeu? Eu vou fazer parte de uma associação ainda, não faço parte. Estou tomando o primeiro curso agora, pra mim, começar a ajudar minhas amigas, porque eu sei que tem várias pessoas aqui na cidade de Canaveiras, que eu sou de Canaveiras. Então, tem muito potencial. O artesanato daqui é muito bonito. pena que a gente não tem ajuda. Entendeu? O poder público não contribui. E aí, eu estou fazendo esse curso já em pensamento em ajudar outras pessoas. Obrigada, Damiana, pela sua fala. E você já deu uma dica aí pra... Sobre o nosso módulo, né? Você falou que tem a renda do restaurante e tem a renda do meu artesanato. Ou seja, você já está consciente de que essas receitas, esses custos têm que ser separados do custo da família, do custo pessoal. Muito bem, gostei da sua fala. É isso aí. Obrigada. Bem-vinda. Tashara e Mônica. Bom dia, linda. Tá com o microfone fechado. Bom dia. Eu me chamo Elinéia, meu nome é Disney Tashara. Eu trabalho com penas, semente, trabalho com artesanato de miçanga também, igual esse aqui. Esses colares, se não que eu faço de miçanga. Tashara, sua voz está tão longe. perfeita. Acho que o volume está abaixo. Deu para ouvir agora? Lindo, arrasou. 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 Perfeito. Perfeito. colar, pulseira. Eu faço também com pena, faço palito de cabelo, faço colar com buzo, com pena também. Faço cinto para as peças indígenas também. Eu pinto, faço pintura grafismo também, indígena. Um pouquinho de cada coisa. Parabéns, amei suas peças lindíssimas. Obrigada. E vinda. Mônica e Rita Alves. Eu, Mônica. Bom dia, seja bem-vinda. Eu sou Mônica, que às vezes já me conhece um pouquinho, com gente que já venho participando de feiras juntas, do Jatô, minha amiga e irmã. E conheci os meus artesões aqui. Eu faço artesanatos desde os meus 14 anos. Eu conheci o meu esposo, né? E a família dele é a família de artesões em mental. Eles estão lá do bairro da Liberdade. E eles são, o meu esposo traz um artesanato muito grande. E aí, eu aprendi a fazer artesanato com ele no início, como todo artesão, eu acho, a gente fica meio que, parece que fica com vergonha de dizer que faz artesanato. Vou abrir a mão. De dizer que faz artesanato, né? A gente fala, ah, eu faço um negocinho, faço um... E hoje, não. Hoje eu sou artesã premiada no Tene Arte. E eu digo, eu faço artesanato. Mas faz a profissão que faz artesã. eu tenho amor, tenho orgulho de dizer que eu faço artesanato, tenho orgulho de dizer que eu faço artesanato. Eu sobrevivo do artesanato. E criei meus filhos com artesanato. Consegui sustentar meus filhos bem com artesanato. E aí, eu vi, eu estou falando do poder ser menino. Na minha oficina, a gente trabalhou com várias pessoas. A gente trabalhou com meninas na área de risco. Eu fazia um projeto quando eu morava em Termanguei. Eu já ligava para os meninos da área de risco. Eu levava para a minha casa. Todo mundo dizia que era loucura, mas o meu objetivo era salvar eles. E alguns eu consegui salvar, outros não, mas alguns fez o meu objetivo ser alcançado. Alguns até chegou a morar comigo, por questão de que eles achavam que a minha casa era muito ruim, que o pai não dava muito apoio. E aí, eles moravam praticamente na minha casa. Tinha menino que ele fazia todas as refeições na minha casa e saía para a casa do Rio. E isso tudo era por conta própria. A mídia era assim. Depois a gente se mudou, fui mudando. Mudando, as pessoas que trabalham com a gente. Trabalhei só com homens. Eu era a única mulher na oficina. Eram cinco homens só eu de mulher. Uma experiência legal, mas eu já tinha ouvido de homens dizer assim, eu vou esperar o Alessandro chegar para poder me dizer o que eu vou fazer porque eu não sou homem de mulher. E isso foi me cansando, me cansando, e eu cheguei a um período que eu disse, Alessandro, eu consigo agora que eu trabalho com mulher. E aí, você trazer mulher para dentro de oficina para aprender a soldar, para pegar lixadeira, pegar motor, eu li com coisas que a população, a sociedade aceita que seja trabalho masculino, era bem difícil. Eu ainda brincava e dizia assim, eu só posso trabalhar com mulher macho. Com mulher que não tem medo de lixadeira, que não tem medo de ligar o motor, que não tem medo de pegar um fio elétrico para que a gente possa trabalhar. e trabalhei com seis mulheres que faziam tudo isso. Se um motor aqui soltasse o fio, a gente não precisava chamá-lo, é sangue, para pensar o fio, a gente conservava. Se o gás acabasse, a gente trocava o gás e, sem precisar chamar por ele, a gente abria o gás mesmo e trocava. E era só mulheres e foi uma das minhas melhores experiências. Chegando a dos meninos, essa foi uma das minhas melhores experiências. A gente só tinha mulheres e o poder de menino era bem forte aqui e era engraçado porque todo mundo que passava na frente da oficina perguntava vocês costuravam roupas? Vocês não têm essa panela de pressão? A gente só podia fazer isso. Ninguém acreditava que a gente fazia que a gente fugiu. E aí eu vou mostrar um pouquinho só da estrutura que é assim que estão. Meu carro de chefe são os orixás e aqui é um pouquinho do meu trabalho. Eles estão feitos com a saia em ácido e a parte de cima é de bronze. Poxa, Mônica, parabéns. Gostei de conhecer a sua historicidade, esse amor que você teve pelos jovens de pensar que a gente precisa se colocar na dor do outro. Se eu tenho a possibilidade de passar o meu conhecimento, resgatar esses jovens da vulnerabilidade, das situações de violência que a gente precisa fazer. Que bonito. Parabéns. Agora falta a Rita. Bem-vinda. Rita Alves. Bom dia. eu sou Rita Alves, eu faço crochê já há algum tempo, mas foi agora na pandemia que eu decidi, né, fazer o crochê e a minha conta de rima. Então, eu assisti alguns vídeos, agora quero me especializar e por isso que eu estou aprendendo muito. E é isso, né? Aqui são algumas peças que eu faço. Eu faço bolsas, crochê. Estão vendo aí, gente? Sim, está muito bonito. Uma das bolsas que eu faço. Agora, claro que dentro do artesanato, né, eu tenho que aprender muito ainda sobre o material. Feliz que o curso vai me ajudar bastante a aprimorar essa parte. Mas é um pouquinho, né, das coisas que eu faço. Faço jogo de banheiro, faço um telefone de prato, faço um pouquinho de cada coisa no crochê. Muita roupinha de bebê, já fiz também. E é isso, né? Espero aprender muito aí com esse curso, com esse módulo 4. Maravilha, Rita. Muito obrigada, viu? Linda, suas peças. Obrigada. Eu vi que Reinaldo também levantou a mão. Bom dia, bom dia, professora. Satisfação, está fazendo essas aulas aí com a senhora. Bom dia, meu anjo. E, assim, a minha história no artesanato, eu sou novato no artesanato, né? Porque, na verdade, eu venho de uma área totalmente diferente. E eu me encantei pelo artesanato quando eu fui fazer um curso de corte e costura, que eu gosto de corte e costura. E fui me envolvendo, só que eu queria muito fazer malharia, fiz um curso de malharia no Sesc. e depois eu conheci, passei a conhecer o couro, arte em couro. E conheci uma professora super dedicada e conhece muito, que é a professora Yara. E, a partir daí, eu fiz um curso de couro. E aí fui me aprimorando, me aprimorando, e aí fui fazendo essas peças, garrafas forradas em couro. Que legal! Tá? Então, garrafas todas forradas em couro, pirografadas, né? Tem esses chaveirinhos também, que eu fui desenvolvendo. Que lindo, Reinaldo! Ó, tem esses chaveiros todos feitos em couro natural. São mandalas? É porque eu não consegui ensargar muito bem. Não, são mandalas. São chaveiros mesmo. Ah, sim, sim. É, tem uma bolsinha aqui assim, né? É, tem também cachorro. Que lindo! Né? Tem umas botinhas também, ó. Tá vendo? São as botas feitas em couro. Tem também os portas-moedas, né, que eu faço. que eu aprendi a fazer. Né? Tem portas-tesoura. E tem caixas de MDF forradas em couro. Lindo! Tudo isso aí é couro natural, tá? Não é couro sintético, se bem que eu trabalho também com couro sintético. e aí eu comecei a me desenvolver, só que eu ainda não vivo do artesanato, né? Por conta da pandemia. Por ter perdido o meu emprego, eu tive que ver outras alternativas, inclusive consertar a máquina de costura. Né? artesanato. Porque me identifiquei e gosto muito do artesanato. Já participei de umas três feiras, né? E fui pegando um pouquinho de experiência. Ainda não tenho essa experiência que os colegas têm, né? Muita gente aí já tem muito tempo na área e eu não tenho essa experiência toda. mas eu pretendo me aprimorar mais até também para poder passar o que eu aprendi, né? Muito obrigado, tá? E tenho certeza que essa matéria da senhora é super proveitosa. Muito bem, Reinaldo. Parabéns pelas peças. Gostei muito da sua fala também de superação. É isso aí. E como eu falei, não lembro qual foi a pessoa, eu acho que foi a Adriana, sobre a questão de outros olhares. Abrir também outras frentes. A questão do ensino na área de artesanato. Você falou sobre a questão de manutenção. São sub, digamos assim, sub opções que vocês podem ter. Além da questão da peça em si, do trabalho artesanal. O ensino. Inclusive, eu tenho um amigo, gente, na atividade. Mando um beijo aqui para ele. Ele, com o passar do tempo, ele trabalha com estilogravura, com escultura. E com o passar do tempo, ele começou a desenvolver suas próprias ferramentas. E foi algo tão ruim feito, com tanto amor, que ele começou também a vender para outros artesãos. Então, que vocês abram o olhar, né? Vejam várias perspectivas de renda que vocês podem estar desenvolvendo, né? Desde o ensino, quanto também ajudar na compra, a ser representante de algum tipo de insumo para os colegas, ser um polo aqui na cidade de vocês. E vender também essas ferramentas para outros artesãos. Existem várias possibilidades. E eu estou gostando da garra de vocês. Mesmo em pandemia, a gente tem esse olhar inovador. Reinaldo, você levantou novamente a mão ou já estava? Porque algumas pessoas eu percebo que ainda continuam aqui. Eu não sei se gostaria de falar mais alguma coisa. Sim, eu levantei. A senhora tocou num ponto muito legal aí, que é o ponto em que a gente precisa desenvolver nossas próprias ferramentas, né? O pessoal fala que trabalhar com couro, artesanato de couro, é uma coisa muito cara, né? Depende do ponto de vista. Então, porque as ferramentas, na verdade, elas se tornam caras. Então, eu fui desenvolvendo, né? Fui pegando alguns modelos e fui desenvolvendo minhas próprias ferramentas, né? Como ferramenta para cortar tira de couro, que ela é cara. É ferramenta para fazer os desenhos. O próprio pirógrafo, ele é um pouco caro. Então, eu desenvolvi meu pirógrafo. O pirógrafo é o que faz esses desenhozinhos, né? É o que queima o couro. Então, eu desenvolvi, eu mesmo fiz a minha ferramenta. E, assim, eu só realmente compro a ferramenta aquela que eu não consigo fazer. Entendeu? Que fica complicado fazer. Mas, fora isso, é bom que a gente também tenha isso de desenvolver as nossas próprias ferramentas. Só isso. muito bom, Reinaldo. E isso, com certeza, influencia no custo, né? E você sabe que você tem a possibilidade de você mesmo fazer sua manutenção, você criar suas ferramentas porque estão... Quem mais conhece o seu trabalho, sua arte, do que você mesmo, né? Então, quem puder, pega esse exemplo de Reinaldo e busca também confeccionar suas próprias ferramentas e, quem sabe, até comercializar essas ferramentas. É uma opção também. Eu acredito que todo mundo que levantou a mão já falou. Eu vou projetar aqui para vocês. Obrigada por compartilhar. Cada um compartilhou aqui seu trabalho, sua arte, seus sonhos. Alguns falaram de legados familiares. Eu gostei muito. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que essa formação, ela é diferente de todas as que eu já participei, porque traz essa coisa da cultura da gente. Isso é muito valoroso. Isso é muito importante. Obrigada aí a vocês. E agora eu vou passar para alguns conceitos iniciais, né? Para a gente falar desse módulo 4 de planejamento, falar da questão financeira, das vendas. Alguns de vocês trouxeram essa questão logo no início, da timidez, de não entender o valor que existe no trabalho artesanal. Isso foi vencido e espero que cada vez mais a gente consiga esse empoderamento. todo mundo consegue visualizar esses slides de aula 1 e conceitos iniciais? Sim. Perfeito. Vamos lá, então. Vocês receberam um módulo, né? Todas essas disciplinas têm esses módulos de apoio. O que a gente faz? A gente pega um extrato do que tem no módulo para apresentar aqui para vocês, mas também, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar com cases e as falas de vocês sobre aquele determinado assunto. Eu acho que isso engrandece muito. Isso é importante porque a gente consegue introspectar o assunto que está sendo passado ali. Isso é importante. Não para a protaxe, não para vocês me avaliarem bem nem nada disso, mas para que vocês possam levar esse conhecimento para a vida. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala do nosso negócio, da nossa vida familiar, até como alguns artesãos falaram, eu achei tão lindo. aí eu estou aqui para aprender para mim, mas para levar também para as colegas essa formação. Então, é lindo a, digamos assim, a energia que foi criada aqui nesses grupos. Como eu falei para vocês, virava e mexia, eu entrava, assistia a aula dos colegas e é muito bonito essa doação que vocês trouxeram. Certo? Eu espero trazer aqui assuntos interessantes para engrandecer ainda mais o trabalho de vocês. Vamos falar um pouquinho do conceito de gestão administrativa. Ela é a base para todos os processos operacionais e geranchiais. Isso, está passando um avião aqui. E a gestão financeira, ela faz realmente a roda girar. Ela viabiliza estratégias para todas as áreas do seu negócio, seja de ampliação, renovação de equipamentos. Você consegue identificar ali onde você pode ou não pode, até onde você pode avançar. E nesse módulo, como eu falei para vocês, eu tenho um olhar muito pragmático do administrador, a gente traz ferramentas. Porque só o conceito, só a fala, é interessante a gente conversar, ouvir como o outro fez, entender, digamos assim, um intangível, o que fica ali do conceito. Mas, para mim, nesse módulo, é mais importante que vocês tenham as ferramentas. Então, eu vou postar algumas planilhas que existem em instituições de fomento que deixam de forma aberta, de domínio público, alguns arquivos. Então, eu me sinto à vontade, os outros professores também, de enviar isso para vocês. Com uma forma de uma ferramenta que pode empoderar vocês num fluxo de caixa, controle de pagamentos a receber. Enfim, isso tudo vai depois para a sola de Protáss. O que é que ficou? Poxa, a Protáss me deu essa ferramenta, existe essa planilha, eu posso aprimorar os meus instrumentos de controle financeiro. Isso fica de legado para vocês depois dessa disciplina. Pelo menos, essa é a minha vontade, eu espero que dê certo. E só para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse conceito, é imprescindível realizar o acompanhamento administrativo financeiro das organizações. Isso é claro. Então, desde fluxos de caixa, resultados econômicos, a fidelização do cliente, isso é muito importante, porque não adianta, por exemplo, naquele mês você teve um resultado positivo financeiramente. mas você não fidelizou. Então, quando a gente fideliza, quando a gente faz o cliente se apaixonar, a gente cria aquele vínculo com o nosso cliente, a gente pode contar outros meses que ele vai lembrar do nosso trabalho, ele vai voltar, ele vai encomendar outras peças. Então, é interessante que a gente pense também nessa parte de relacionamento com o cliente no pós-venda. No módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero ouvir depois quais as estratégias que vocês usam para fidelizar esses clientes. Por que isso? Por que é imprescindível realizar esse acompanhamento de administrativo financeiro? Por quê? Seja qual for o que, gente, o porte, ah, eu sou sozinha, eu tenho uma sócia, eu sou pequenininha, eu sou MEI, não importa o seu porte, nem o segmento que você atua, é preciso fazer esse acompanhamento, esse planejamento. E o objetivo é o quê? Gerar a lucratividade naquela forma que a gente falou, pensando de uma forma sustentável, menos impactante, com inclusão, acompanhar as tendências do mercado, só que sem perder a minha essência. Isso é muito importante, eu tenho certeza que os outros professores falaram. Vocês estão vindo ali, ah, agora está na moda produzir tal peça, mas será que essa peça dialoga com a essência do meu trabalho, ou eu vou forçar a barra, eu vou perder o meu traço, eu vou confundir o meu cliente que já sabe que eu sigo essa linha, então, saber pesar, tudo com bom senso, para que a gente possa também aproveitar essas tendências, como oportunidade, mas sem perder a nossa essência. Gerir desafios, alguém falou aqui que fez um curso de gestão de conflitos, pode em algum momento conversar com a gente sobre isso, porque vou para uma feira, estou ali com várias pessoas, com vários sonhos, com vários desafios, e lidar com gente, a gente precisa estar tranquilo, entendendo o local do outro, as dores, os desafios, os conflitos internos, não sabe o que aquela pessoa está passando, então, lidar com gente, até com o nosso próprio cliente. Eu já fui, eu tenho muita, digamos assim, eu já fui em várias feiras de artesanato, eu tenho muitas histórias para contar de feira, do que eu já vi, desde o cliente não valorizar a qualidade, o trabalho, a entrega daquele artesão, ficar pestinchando, como a gente diz, eu sou de Salvador, viu gente? Pedir desconto, não, ah, isso aqui, por essa peça, é muito caro, então, a gente também saber como lidar com esses conflitos, né, esses desafios, não levar para dentro da gente, às vezes, uma palavra mais dura, continuar a nossa caminhada, acreditando naquilo que a gente faz, acreditando na força da nossa arte, isso é importante, e quando eu entendo o meu propósito, e eu me planejo, eu estou mais blindada, eu não vou dizer que isso não vai machucar, mas a gente consegue se blindar, a gente consegue superar, e cada vez, subir um degrau, criar mais conhecimento no mercado, deixar o nosso legado, certo? Então, contem comigo para isso também. Além disso, quando eu me planejo, quando eu tenho esse acompanhamento de iniciativa financeira, eu também evito erros, e eu também posso aprender com o erro do meu vizinho, do meu colega, olha, eu passei por essa dificuldade, vamos ter esse aprendizado também. E, como eu falei, aumenta a minha competitividade, quando eu me programo, quando eu sei das minhas vantagens competitivas, como eu sei da hora de comprar, como eu sei fidelizar meu cliente, eu aumento a minha competitividade, eu tenho vantagem competitiva sobre os outros. E aqui, com essa imagem tão bonita, a gente traz a ideia de que todo negócio, ele funciona como um corpo humano. Ele é formado por órgãos e sistemas que, para funcionar perfeitamente, em equilíbrio, eu preciso que todos esses órgãos estejam bem, que eu cuida, eu não posso simplesmente me preocupar na parte de produção da peça, ou só na venda, ou me preocupar com, digamos assim, entender qual é a tendência do mercado, tem que ser um conjunto de tudo, estar bem com o meu fluxo de caixa, pensando no que eu vou lançar na próxima coleção, então eu preciso ter equilíbrio em todas essas áreas, o que eu vou inovar, então, às vezes, a gente peca, porque a gente foca muito em um ponto, aí eu preciso aumentar a minha lucratividade, eu preciso vender mais, eu preciso estar em mais feiras, mas será que é só isso? Então eu preciso ter, o que eu preciso fazer para chegar lá? Qual o planejamento que eu preciso fazer para comprar e gerar uma nova linha de peças, por exemplo, fazer um lançamento? Então tudo isso, e voltando à questão da minha essência, voltando à questão do meu tempo, o trabalho artesanal tem o tempo do artista, então, ah, mas eu preciso participar dessa feira, eu vou dar uma acelerada, tudo com bom senso, é possível e é esperado, é isso que eu queria passar para vocês. E aqui, só alguns pontos que a gente precisa estar atento, que a gente não pode perder o foco, por exemplo, para não me atrapalhar nas receitas e despesas do negócio, como a gente falou com a colega, não sei se foi Neire Cabral, que falou que tem um restaurante, se eu não me engano, minha memória não é tão boa não, viu gente? É muita gente que fala, às vezes eu anoto, mas enfim, ela falou que tem a renda do restaurante e a renda do artesanato, então eu preciso, isso é um ponto primordial. Se eu não me engano, vocês vão ter uma matéria de precificação, formação de preço, eu não tenho total certeza, mas qual é o ponto aqui? Eu preciso separar o que faz parte do meu negócio e o que faz parte da minha vida pessoal ou familiar. Eu não posso contrapor, senão isso vai me prejudicar. Quando bate ali, nós teremos essa disciplina de precificação. Pronto, Rita, ótimo. Eu tinha a impressão que eu tinha visto mesmo, mas eu não posso deixar de falar sobre isso aqui nessa questão de planejamento financeiro, porque às vezes é um desafio para o artesão, né? Só um minutinho, gente, para eu beber uma água aqui, que a garganta ficou seca. Pronto, vou voltar aqui para o módulo. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é que se eu soumei, o que eu tenho que fazer, gente? Essa é uma obrigatoriedade. Eu devo ter toda a minha documentação organizada e guardada em local específico. Ah, Pró, mas isso é óbvio, mas às vezes a gente pede uma oportunidade por falta de organização. falta de planejamento e falta de organização. Rita, se aparecer algum comentário dos colegas aí, dos alunos, eu não consigo ver. Aí, se você puder dar uma força aí, pode parar, interromper a hora que você quiser, tá bom? Ok, ok. Porque eu só ouço o barulhinho, mas o que está sendo dito eu não lejo. Certo. Um outro ponto primordial. Se eu comprei um equipamento ou matéria-prima que será usada na produção, eu devo estar sempre organizada e guardar também recibos e as notas. E esse ponto, percebam como essa disciplina conversa com outras, esse ponto é primordial quando vocês estiverem na disciplina de microcrédito, que vocês vão conseguir avaliar o estoque, comprovar essas notas e os recibos, compra de maquinário, enfim, sempre a organização é uma aliada para a gente. Um outro ponto, se eu atuo numa cooperativa ou numa loja solidária, como no caso da Sessol, que tem as lojas no shopping, a gente vai apresentar alguns cases aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir colaborativamente para o sucesso de todos e sempre acompanhar as minhas vendas. Aqui eu queria fazer uma dinâmica com vocês, não é? Alguns já foram falando um pouquinho, quem não falou ainda quiser trazer agora nesse momento, poxa, agora eu já estou mais à vontade, já conheço o ProTax, vamos falar um pouquinho sobre isso, por quê? Eu mesma, eu sou rata de Fenagro, toda feira de economia solidária, todo movimento que tem aqui em Salvador, em alguns bairros, eu vou visitar, eu estou sempre acompanhando isso. Com a pandemia, essa comercialização direta ficou mais sofrível, a gente teve esses momentos de reclusão, ficou complicado, se pensar em adquirir alguns produtos, porque eu não sabia o que que vinha, né? Logo no início da pandemia, a gente ficou muito temeroso. Então, eu queria ouvir de vocês, quem ainda não falou, ou quem já falou e quiser falar também, não, eu queria especificar agora falando sobre a pandemia. Quais os impactos da pandemia de Covid-19 no seu planejamento financeiro, no planejamento financeiro do seu negócio? Por exemplo, eu não fiz uma compra de matéria-prima, achando que depois de um tempo eu ia conseguir adquirir. E aí, o meu fornecedor, por conta da pandemia, ficou congelado, não conseguiu me entregar. Ou não, pronto, não tem nada a ver, eu não era artesão, como alguns já falaram, como eu estava em casa, eu busquei outras formas de renda. Ou não, na pandemia, eu fui trabalhar com máscara, que a gente vai ver um case aqui. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, mas o que o Covid-19 impactou na vida de vocês nesse lado financeiro? Quem gostaria de falar alguma coisa sobre isso? impactou bastante. A gente começa assim, para mim, que tinha uma loja, acredito que para a Tahara, que também tem loja, importa, o primeiro impacto grande que veio para quem tem loja pequena foi fechar tudo. Aí, a gente vai se reinventando. eu comecei a trabalhar com máscara, já trabalhava com comenda, então, começou a fazer entrega, mas dificultou bastante coisa por vários motivos. Desde o fechamento do comércio, a incerteza das pessoas, condição financeira, então, a gente segura, as compras que faziam, normalmente, a gente já segura um pouquinho, quem não sabe como é que vai ser, desemprega aumentando, acho que foi impacto para todos os lados, não teve jeito. Isso mesmo, Lorena. Outras pessoas levantaram a mão, não gostariam de complementar. Ana Tereza aqui. No começo, eu estava participando muito, fazendo exposição, feiras e tal, e com a pandemia, eu estava me programando para fazer uma outra exposição, tive que parar, e aí, eu não parei a produção, eu comecei a pensar em coleções, mas não fiz bem uma coleção, mas pensando em, buscando referências, o que eu poderia criar, até para me ajudar também, porque ficamos dentro de casa, ficamos dentro de casa, e eu comecei a aprimorar o Instagram. Entrei em contato com uma amiga que é assessora de comunicação, e conversamos, e ela falou assim para a minha Ana, a gente vai parar ou vai continuar? Eu falei assim, vamos continuar, vamos pensar agora no Instagram. Está tudo parado? Está, mas a gente pode continuar, eu vou produzindo, a gente vai postando, e aí, encaramos essa assim, no escuro, no escuro, porque a gente não sabia o que ia vir. E nessa história do escuro, o que aconteceu? Uma pessoa entrou em contato comigo, pelo direct, e falou assim, olha, eu trabalho com papel, eu faço encadernação. Eu vou até mostrar aqui para vocês, espera aí. E aí, ela falou assim para mim, eu trabalho com papel, e estou com alguns papéis aqui, e eu estou com pena de jogar fora. Eu não sei se vai servir para você. Aí, eu falei, papel jogar fora? Não, pelo amor de Deus. Aí, eu falei assim, qual é o papel que você tem? Aí, ela me falou, tipo, de papel, tal, é um papel muito bom, porque o senão é muito caro, esse papel, e eu tenho pena de jogar fora. Eu fiz jogar fora, não, pelo amor de Deus, me mostra esse papel. E se ela for assim para mim, ó, vamos marcar em um lugar, né, seguro, público, para que eu possa te dar esse papel, se você achar que serve para o seu trabalho, né, eu posso pedir doar, sem problema nenhum. E aí, conversa vai, conversa vem, eu descobri que ele era uma grande amiga de um amigo meu. E aí, eu falei, não, a gente vai se encontrar, né, eu quero ver esses papéis, resultado. Aqui, os papéis, ó, eles são, né, ela corta, e aqui serve para mim, sim. E como serve? Como é que eu jogar fora isso, né? Várias cores, né, aqui, ó, azul, né, verde, então assim, eu corto esses papéis para transformar nessas tirinhas aqui, tá vendo? De mesmo tamanho, são tirinhas bem fininhas, de três milímetros. pra mim isso aqui foi um grande presente que o universo me deu, né, um presente, que assim, fique atenta, observando, né, assim, que eu posso fazer, né? E aí, com esses papéis, eu, por exemplo, faço esse trabalho aqui, aqui foi um orixá, tá vendo? Que lindo, Ana! Esse aqui é bem antigo, porque hoje em dia já não uso mais essas, essas, essas pedrinhas não, só uso papel, papel mesmo, só papel, entendeu? E às vezes miçangas, assim, pedrinhas, miçangas não, pedrinhas, pedras, pedras, né? Mas bem que também não tô usando muitas pedras não, às vezes eu uso semente, né? Bom, e aí foi uma, com esse contato, entendeu, com o Instagram, assim, eu não imaginava que uma pessoa entrar em contato comigo, uma pessoa que eu não conhecia, né? Uma pessoa que estava sem saber o que fazer com os papéis, que os papéis estavam acumulando, de diversas cores, que serviam, que serviram pra mim pra caramba, e assim, é como você trabalha com sustentabilidade, né? Isso, de não jogar fora o papel, né? De você aproveitar o papel e transformar o papel em algo bonito. Então, isso pra mim foi uma, como posso dizer, foi uma, um ponto positivo, entendeu? Na crise, assim, a crise existiu e existe ainda, né? Existiu e existe. Tive quedas na venda muito, muito grande. Tive quedas na venda. Mas, com a divulgação no Instagram, eu comecei a ter clientes de encomenda, entendeu? Ainda não chegou ainda, né? como era antes, na época da exposição, da feira, mas contato com pessoas, o que você falou, eu gosto de estar com gente, né? Então, esse contato foi muito bom. Inclusive, eu acabei fazendo um, uma brincadeira, uma aula com crianças, né? Na época da pandemia, porque elas estavam muito agitadas, algumas mães diziam, Ana, você não quer ensinar, não, alguma coisa e tal? E eu fui isso de forma voluntária, né? Eu falei... Eu mesma ia querer, viu? Isso aí, que meu pequeno é um pinha-fogo. Foi, aí a gente, foram poucas crianças até, porque algumas toparam, e assim, é um trabalho que trabalha muito com a paciência, então assim, fui descobrindo coisas interessantes, né? Coisas que também alimentavam, novamente, né? A questão da alma, né? Então, era essa contribuição que eu queria dar. Obrigada. Muito bom, Ana. Você falou dessa questão do canal de distribuição, né? E da divulgação através do Insta. Gente, o Insta é uma ferramenta maravilhosa para o trabalho de vocês, eu vou mostrar alguns cases aqui. E um ponto que você falou, que eu queria frisar bem, gente, que é a questão da segurança. Olha o que a Ana Tereza falou. Eu não conhecia, foi a pessoa que me descobriu no Instagram, e eu marquei no local aberto. Porque, infelizmente, a gente não está no coração das pessoas, né? Então, ter esse olhar também de quem está me buscando, né? Quem está encomendando essas peças, enfim, ter esse filtro, perfeita a sua fala. E uma outra coisa que, aí tem dois caminhos. Tanto a sua, essa amiga em comum, né? Que você falou que acabou conhecendo, ela trabalha numa gráfica, é isso? Eu não entendi muito bem. Ela faz também um trabalho artesanal, mas ela encaderna, faz encadernações. Ah, sim, sim. Então, tanto para ela, pode trazer a questão do marketing verde. ou seja, o momento que ela está lhe doando esse papel, ela está fazendo entrega de responsabilidade social, tá? E ambiental também, porque ela não está jogando, descartando, na natureza, esse resíduo, né? Resíduo sólido, que é o papel. E do seu lado, você também está trabalhando com materiais recicláveis. Então, na sua peça, chega um cliente, por exemplo, eu sou da área de sustentabilidade, eu dou logo o valor. Eu olho, pergunto, e eu sou muito de perguntar, eu gosto de ouvir, como ele produziu aquela peça, no dia que ele tava, o legado que ele traz dos pais, eu amo essas coisas. Nem todo cliente é como eu. mas o que eu, quando eu falo marketing verde, é que esse tipo de valor agregado à peça, isso gera uma venda, você pode gerar uma competitividade, nenhum trabalho vai ser como o seu. Porque, além de ter o seu traço, sua assinatura, como a gente viu, tem esse legado da entrega sustentável. Então, foi perfeito aí. Muito bem. Inclusive, a gente se aproximou bastante, a gente faz muitas trocas, né? E ela me convidou para fazer uma live, falando sobre cultura colaborativa. E a gente... Arrasou, amiga! Fazendo live, que massa! Ela está no Insta dela, mas eu botei lá também o convite, na época, e a gente está pensando também em fazer uma outra live, provavelmente no final de setembro, sobre artesanato. A gente está ainda analisando como é que vai ser. Posta no grupo, para a gente poder divulgar e participar, prestigiar vocês. Muito bom. É assim que a gente forma essas redes colaborativas. O trabalho dela é papel rasgado, e ela gravou, né? Essa live no dela, né? Que foi ela que me convidou, e tal, e ela gravou lá a live que a gente falou sobre cultura colaborativa. Perfeito. Eu queria passar a fala, obrigada, Ana, passar a fala para a minha amiga, Vajurací. Oh, Vajur, diga aí, minha flor, sua contribuição sobre essa situação aí da pandemia, como é que ficou, seu trabalho. Me escuta, meu anjo? Acho que o Vajur foi tomar uma aguinha. Quem mais gostaria de falar sobre esse desafio da pandemia, trazendo para essa questão financeira, né? Como você se superou? Todo mundo foi pego de surpresa, mas o que você fez para vencer esse desafio sobre o olhar financeiro? Eu posso falar? Posso falar? Pois não, Ana. Bom dia, Pró. Seja bem-vinda. Eu sou Ana Rita, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, sou MEI, e também faço parte de uma associação aqui na nossa cidade, chamada Associação Mãos que Realizam Artes. Artesanato para mim, na minha vida, foi desde sempre. Porém, eu não percebia isso com o olhar que eu tenho hoje. Mas, depois que eu comecei a participar de cursos, que fui conhecendo mais o que significa realmente o artesanato, eu descobri que ele esteve na minha vida desde sempre. E a senhora perguntou qual foi o impacto no período da pandemia. Então, vou resumir, não vou falar sobre tudo. Então, através da associação a qual eu faço parte, a gente escoava os nossos produtos nas feirinhas. E essas feirinhas eram realizadas por alguns projetos do qual a associação faz parte. Um desses seria na UFs, o outro era um projeto da prefeitura. E, assim, cada projeto que a associação faz parte, a gente tem o direito de ir participar das feiras, nas escolas, onde tinha uma oportunidade de uma feira. Então, a gente ia, representava a nossa associação e vendia os nossos produtos. Então, quando veio a pandemia, para nós foi um choque, porque, além da situação que a pandemia trouxe no sentido de saúde e dos cuidados, foi a questão financeira, porque realmente a gente não teve como vender mais os nossos produtos. E, como eu não estava ainda, e ainda não estou, estou começando a engajar nas redes sociais, então, também não teve como fazer as vendas para sustentar como antes acontecia. Mas, de alguma forma, o boca a boca foi quem tem nos segurado e tem mantido a nossa renda, porque a gente convive com muitas pessoas, nas feiras a gente conversa, a gente conhece as pessoas, passava os contatos e, no caso, a nossa mercadoria tudo tem etiqueta, então, através disso, algumas pessoas vão ir entrando em contato com a gente e a gente vai trabalhando devagarinho em casa. Eu gosto muito de trabalhar com tecidos, reaproveitamento de retalhos e, através de um projeto do Sesc Feira de Santana chamado Rede Recostura, eles nos oferecem jeans que são fardamentos de empresas que eles recebem, tratam esses fardamentos e, depois, eles doam para a gente e a gente pega esses jeans e, aí, a gente faz peças. Por exemplo, eu faço bolsas, roupas, necessaire, pesos de porta, que é um dos meus carro-chefes, tapetes e, assim, a gente vai desenvolvendo, assim, eu vou desenvolvendo o artesanato. Então, eu concordo com o que a Ana falou no início, para mim, também, artesanato é vida. Nessa pandemia foi que uma das fontes de equilíbrio emocional foi a gente ter a arte e um dos meus maiores, do meu maior prazer é ter conseguido trazer o meu esposo também para o artesanato. Então, isso fez toda a diferença na minha vida e eu quero prosseguir nessa caminhada que é muito maravilhosa é vida. Obrigada. Muito bem, Ana Rita. Obrigada pela sua fala. É isso mesmo, é superação. A gente entender que esse momento está sendo desafiador para todos, mas a gente conseguir se superar. Bem-vinda. Mais alguém gostaria de falar sobre esse momento? o que é que impactou? Qual foi a forma de contornar esse desafio financeiro? Lúcia? É. Eu, Alberto. Alberto? Pois não. Veja só. Eu comecei a fazer na parte de alimentação, né? Eu sabia fazer creme de cupuaçu para casa mesmo, sobremesa, e aí comecei a fazer para vender. E aí fiz e comecei a vender na praia mesmo. A praia que não fechou assim totalmente, né? Então eu fiquei aproveitando, mesmo usando máscara e tomando os cuidados. E aí deu certo, né? Essa parte de cremes, eu estou até acrescentando, né? Na parte do comércio lá, a parceria com o CESOL, botando além da cerâmica, também colocando os cremes. Aí eu acrescentei outros sabores, amora e morango. E estou com essa ideia de continuar, não só com a cerâmica, mas também com os cremes de cupuaçu. É isso aí. Então, eu comecei a fazer e deu certo. Muito bom, Reinaldo. Ou, perdão, Alberto. Perdão. É que eu vi que o Reinaldo levantou a mão aqui também. É, professora, eu queria ler aqui no chat que Cristiane Reis Lima, né? Ela diz que ela é e está muito emotiva. Quem sabe um dia deixe, ela fala sobre o trabalho, né? Que ela não está conseguindo falar hoje. Aí ela escreveu. Disse que hoje ela aproveita a superação de ter passado pela pandemia estudando sobre modelagem e corte e costura, né? e hoje está fazendo costura criativa e com a cartonagem também. Tranquilo, Cris. Obrigada pela sua contribuição. Fique tranquilo. Aqui é no tempo de vocês. Quem quiser falar, debater, eu estou à disposição. Se quiser colocar no chat, se você quiser também só ficar ouvindo, no grupo de vocês tem meu zap. geralmente os meus alunos me seguem, né? Eu não falo seguem nas mídias, não. Eu falo seguem na vida. Eu tenho várias turmas que depois o aluno vira meu amigo. O próprio Eric, a prova viva disso, ele falou nos grupos, ah, essa aqui foi minha pró, foi minha pró. Mas hoje em dia somos colegas, né? Ele também é professor e um grande amigo. Então, eu me coloco muito à disposição dos alunos, no tempo de vocês. aqui a gente também tem os combinados, né? Que com certeza Zé, uma Rita e a Adriane conversou com vocês na questão de ter a falar assertiva, a falar amorosa, não criticar o colega, né? Então, isso tudo aqui é um ambiente de amor. Eu entendo esses períodos de desafio que cada um passa, então fique tranquila. Mais alguém gostaria de falar? Reinaldo. Pronto, agora sim. Reinaldo. Bem, professora, a pandemia realmente, como já foi falado, pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive, houve uma pressão psicológica muito grande por parte da mídia, que teve aquele medo todo em que ninguém saía de casa e eu tive que descer todos os meus degraus. Na verdade, foi essa. E recomeçar tudo de novo, porque o que eu trabalhava já não saía mais. Então, eu tinha que me manter. Então, foi onde eu vi a oportunidade, como muita gente viu, em fazer máscaras. Então, eu fui fazendo máscaras e fui divulgando, fui fazendo os kits, fui vendendo, fui vendendo. E, em contrapartida, as pessoas que faziam máscaras precisavam de máquina de costura e, consequentemente, precisavam que essas máquinas funcionassem bem. E eu aprendi a consertar máquina de costura e também comecei a ganhar dinheiro consertando máquina de costura. Então, foi aí que eu consegui me equilibrar um pouco e, logo depois, assim, já no ano passado, eu consegui um emprego fixo, né? Porque eu precisava também ter uma renda fixa para poder eu conseguir manter o meu projeto, né? Porque o meu projeto é o artesanato, é trabalhar com essas coisas que eu faço, é vender realmente. Então, essa é um pouco da minha história, né? Com a pandemia. Eu acredito que não seja só a minha história. É a história de muita gente, né? das pessoas que realmente precisam trabalhar e em que o momento que fechou tudo, em um momento em que se foi plantado medo na cabeça das pessoas e que quem soube aproveitar esse momento para poder ressurgir das cinzas, hoje está com a cabeça bem equilibrada. Obrigado. Muito bem, Rinaldo. Esse é o foco mesmo. Parabéns. Posso falar agora, professora? Pois não, Fló. Então, professora, aqui para a gente foi muito triste, assim, porque a gente vive totalmente do artesanato, né? E a gente recebe turistas, nós dependemos dos turistas aqui para sobreviver, né? E a minha família vive totalmente do artesanato. A gente não tem outra renda a não ser do artesanato. nós temos uma lojinha aqui em Coroa Vermelha que a gente vende artesanato. E aí a gente se viu, assim, em um momento difícil mesmo de chegar a pensar em passar necessidade até dos nossos filhos de comer. Aí a gente resolveu usar as redes sociais para fazer... a gente pediu, né? A ajuda nas redes sociais para as pessoas. A gente fez uma campanha de alimento e, graças a Deus, a gente conseguiu muito alimento, muito mesmo. E aí a gente conseguiu distribuir a nossa comunidade para os nossos parentes aqui. E foi assim que a gente conseguiu passar por aquele momento mais difícil que foi os primeiros dias, né? da pandemia, os primeiros meses da pandemia. A gente viveu aqui de doações porque a gente não tinha nem como vender nada porque a gente depende que os turistas vêm para cá para comprar na nossa mão. Então, tudo estava fechado, as praias estavam tudo vazias e a gente dependeu de outras pessoas, né? Da bondade de outras pessoas para sobreviver. Inclusive, daí de Salvador, a Ivete Sangalo, ela doou, né? Alimentos, álcool gel, doou um monte de coisa para a gente aqui também, em fralda descartável e ela é uma pessoa muito generosa mesmo. Então, ela ajudou a gente também e a gente conseguiu ajudar os nossos parentes através das doações. Aí a gente passou por essa fase. Depois, quando começou a melhorar, foi que a gente foi começando a fazer os artesanatos e vendia também. Eu conseguia vender algumas peças que eu faço de miçanga pelas redes sociais também. E aí depois foi normalizando devagarzinho, né? Agora a gente já está conseguindo receber turista de novo, está vindo novamente turista para cá. Essa parte foi difícil para a gente. Obrigada. Eu que agradeço aí pela sua colaboração em contribuir, falando um pouquinho. Eu sei que é um momento até para falar, difícil, a gente ainda está vivendo esse momento, mas compartilhando a forma como a gente venceu o desafio, demonstrando o poder da solidariedade do ser humano. Isso também toca o nosso coração, isso nos dá esperança, nos anima, né? Para superar esse desafio. Então eu agradeço para todo mundo que está trazendo a contribuição aqui. Agradeço de coração. Eu vi que vocês estão postando também no chat algumas informações. Se Rita quiser ler, ou mais alguém gostaria de falar. Vazu, Adriana, Lúcia, Alberto já falou, Xerara também, Geisa levantou a mão, mas alguém gostaria de falar sobre essa questão do que o impacto da pandemia teve no seu planejamento financeiro? Eu, Adriana. No meu caso, o impacto da pandemia afetou muito minha vida financeira financeira e, por conta disso, eu me, no caso, comecei com a costura, por conta disso. Porque foi a oportunidade que a pandemia me deu, né? No começo, com as máscaras também. Foi onde eu adquiri uma máquina emprestada e aí eu comecei a fazer as máscaras, né? E foi onde eu comecei a resgatar, né? Essa finança para a minha família, para o sustento familiar, porque a minha esposa estava desempregada, eu tenho três garotas e foi muito complicado no início de tudo isso. E eu, como eu tenho também o amor à culinária e eu gosto muito da parte da confeitaria, quando chegou a... Sempre eu já venho fazendo isso. Toda época de alguma coisa, datas comemorativas, eu aproveito essa oportunidade para estar fazendo algo, tipo a Páscoa. A Páscoa tem chocolate, então eu gosto muito de trabalhar com essa parte. E aí eu fiz muito ovo de Páscoa, então eu tive que me reinventar por conta da entrega, que tinha que ser delivery. Mas deu certo. Enfim, foi muito bom. Deu para resgatar uma renda familiar. e também, né, o Dia das Mães. Eu tive que fazer algumas coisas para o Dia das Mães, umas cestinhas, uns corações perfumados. E tudo isso vem fazendo a parte do artesanato. Mãe, mãe, eu tenho que ir. E eu também tive que me reinventar também por conta de um projeto que eu tenho com as crianças. eu faço já há 12 anos uma festinha com as crianças lá na minha cidade. Tem um município também que eu deixo com uma carência que a gente lá não tem emprego, não tem muita oportunidade. Então, as crianças são... Eu gosto de fazer isso. Há 12 anos... Ai, meu Deus, está passando um avião, gente. É que eu moro pertinho do aeroporto. Eu passo por esse mesmo problema, Adriana. Eu moro perto do aeroporto aqui de São Vanão. Eu também moro aqui, sou Cristóvão. Então, eu fui buscar essa essa reinvenção na minha vida. Então, a pandemia de uma forma afetou e de um lado também foi bom. Até porque meu projeto eu venho buscando ajuda no município, no comércio e eu ganhei muitos alimentos para ajudar a família e eu consegui fazer 15 cestas básicas no Natal porque eu só fazia com crianças, só com brinquedo, com festa. E aí, eu já levei para esse lado de ajudar as famílias carentes também. Mas, graças a Deus, enfim, deu tudo certo e eu estou sempre buscando estar complementando minha renda dessa forma. cada momento uma oportunidade no Natal, no São João, na Páscoa, no Dia das Mães e assim, enfim. E está dando certo. Perfeito, Adriana. Muito bom. E interessante você trazer essa questão de ver o lado positivo. Ela falou, a pandemia foi ruim para um lado, mas foi bom porque eu pude ter outras oportunidades e tal. Então, a gente tem esse olhar de conseguir enxergar, mesmo num momento desafiador, eu consegui enxergar uma saída, uma oportunidade, algo positivo. Muito bom. E um outro ponto que você trouxe aí também que é muito interessante é a questão de você ver qual é a tendência do mercado, as datas comemorativas. Tem um artesanato mesmo que eu amo. Está dando eco, gente. Logo que Irmã Dulce foi canonizada, artesanato voltado à reprodução da imagem dela. Nossa, isso, como diz meus filhos, bombou. Porque é algo que tem nossa identidade, o legado baiano, da força dela, demonstração de amor, de acolhimento aos públicos e vulnerabilidade. Então, um artesão que focou também dentro daquela coisa da essência, da entrega, com amor, nesse ponto da situação quando Irmã Dulce virou Nossa Santa, Nossa Santa Dulce dos Pobres, também conseguiu trazer valor agregado, chamar atenção para o seu trabalho. Então, é importante essa fala da Adriana. Estar atento às tendências, do que o mercado está falando, de uma maneira suave, com bom senso, com boas entregas e fazendo sentido dentro do seu trabalho. Eu vi aqui no chat que tem algumas informações. Tatiana, eu aproveitei a pandemia e comecei a fazer mudas de plantas, foi muito bom, eu acho que muita gente se apegou às plantas, com certeza, eu sempre fui e agora mais ainda. Maravilha, foi Serize que falou. Vai jurar sim. Oi, Pró, estou aqui o tempo todo. Muito bem, vamos conversar aqui com a Pró, eu quero ouvir como foi a pandemia para você, amiga. Ana Tereza, falando com o Reinaldo sobre a questão do aprendizado, deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui sobre o impacto financeiro da pandemia. a associação ganhou uma ajuda do governo, cumpriu material e voltamos a nos unir e a voltar a fazer os trabalhos do nosso artesanato. Fiquei desempre... Peraí que passou demais aqui, gente. Fiquei desempregada em janeiro, era do setor administrativo, então comecei a fazer crochê junto com a pandemia através dos vídeos no YouTube, muito bem, utilizando os canais. A princípio para melhorar a ansiedade, hoje é uma das minhas fontes de reina. Perfeito. Muito feliz e apaixonado pelo artesanato. Maravilha. O Pró? Pois não. Nós temos quatro minutinhos para encerrar, viu? Pronto. A Yara aqui falou que faz as bonecas de Irmã dos... Cadê, Yara? Que agora até eu fiquei curiosa, quero ver. Mostre aí antes que a gente faça um encerramento. Vazul, Mônica, quem não conseguiu falar agora pode falar no próximo encontro. E... Deixa eu ver se tem mais alguma postagem aqui. Ritinha já nos avisou que estamos encerrando. Rita, tem algum... Lorena está pedindo para reenviar o módulo. Entendeu o erro? Vamos ver se tem mais alguma informação. Ana está falando que na época da pandemia voltei para o Instagram. Divulgar e comecei a ter encomendas. Muito bem. Pronto, gente. Essa primeira aula é para a gente se conhecer. Eu conheci um pouquinho o trabalho de vocês, para que a gente tenha esse elo aí de confiança, de começar a falar sobre as nossas desafios, quais são as oportunidades e, principalmente, trazer para vocês a importância do planejamento estratégico. Tanto nas questões administrativas quanto nas questões financeiras. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar no Zap essa primeira aula. Certo? E aí amanhã a gente retorna falando sobre a importância do planejamento estratégico na vida de vocês. Tá certo? que a gente pode conseguir vislumbrar aonde eu quero chegar com o meu artesanato. Tá bom? Obrigada pela participação de todos. Um dia de paz. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. Vamos encerrando aqui. a gravação de gente. Rita, obrigada pela colaboração. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Daqui a pouco. Até amanhã. Até amanhã para essa turma, né? Até amanhã para a turma. Dez e meia estaremos juntas. Aí, Anny, vai ficar tarde e à noite. Anny, até de noite, amiga. Tamo juntas. Eu vou ficar agora às dez e meia. Ok. Obrigada pela colaboração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.